A Palavra de Deus sempre atual, a Palavra de Deus sempre viva e eficaz. Estamos vivendo o ano da oração e nesse ano da oração nós somos convidados a nos preparar para o jubileu da esperança que acontece nesse próximo ano de 2025. A oração é como um prelúdio para que nós possamos encher o nosso coração de esperança nessa graça jubilar que se aproxima, agindo Deus com fé através da oração que nós fazemos a Ele como uma criança. Quem impedirá? A oração do justo tem grande poder. É por meio da oração, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos alcançar grandes graças nesta vida. Se a gente não for inocente, se a gente não for puro, se a gente não for desapegado como as nossas crianças, que para elas o valor de uma balinha é o valor de um avião. Criança dá birra por causa de uma balinha e os pais precisam aprender a colocar os limites. Crianças dá birra por causa de um avião e os pais precisam colocar limites. É a pureza, é a inocência, é a simplicidade que hoje o Senhor nos chama a atenção. E depois para a gente entender como essa liturgia é perfeita para nós, Santuário Basílica Sagrada Família. Se nós vivemos essa beleza que o Papa nos convoca, uma jornada de oração pelas crianças, uma jornada de presença com as crianças, uma jornada de carinho para com as crianças, para que nós sejamos puros, sarados, curados, para que nós sejamos salvos. Da criança, a oração, a cura, a salvação. Quem nos visita hoje? Quem chega no nosso santuário às dez e meia, onze horas da noite? A Virgem da Cura, a Senhora de Lourdes. Terminando o Totos Tus, por volta de vinte e duas horas, Nossa Senhora sai lá do Goiânia Arena e vem para o nosso santuário e estará conosco, selando, confirmando, abençoando, consagrando, aliançando. Esse pedido que eu tenho feito a cada família do nosso santuário, durante toda essa semana, estuda mais sobre Nossa Senhora de Lourdes. Entenda mais sobre Nossa Senhora de Lourdes. Sejamos Bernadettes. Porque se nós somos Bernadettes, nós vamos viver essa experiência bonita com Nossa Senhora. E providencialmente não é só Nossa Senhora que nos visita. Bernadette vem junto, num lindo relicário, se fazendo presente conosco, apontando a Virgem, a Imaculada Conceição, aquela que roga a Deus pelas nossas saídas. Saúde nesta vida, saúde no céu que nos espera. Esses filhos rezaram tanto por esse Pai nesses últimos anos. E hoje, sábado, dia de Nossa Senhora, despertando o amanhecer deste dia, um homem bom e um coração bom, um Pai maravilhoso, ao longo dos seus 80 anos, se despede dos seus filhos, fazendo a sua Páscoa Eterna. depois de ter cumprido tudo isso que a Palavra de Deus fala. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós queremos mais nesta vida? Nós temos tudo. O céu nos espera. Enquanto o céu não chega, vamos divertindo-nos nas coisas de Deus. Vamos usufruindo das bênçãos dos céus. Vamos nos sentindo filhos muito amados. Vamos vivendo essa experiência bonita de tudo aquilo que Deus tem para nós. Sejamos Bernadette no mundo de hoje. Não eu, Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.